Você consegue adivinhar quem está dançando? Vamos ver se você manda bem! Boa sorte! Número 1. Quem está dançando? É a princesa Peach. Número 2. Quem está dançando? É o Bowser. Número 3. Diz aí, quem manda a melhor na dança? A princesa Peach ou Bowser? Conta pra mim nos comentários. Número 4. Quem está dançando? É o Dami Tucosita. É o Dami Tucosita. É o Grimace Skibe de Toile. Número 6. Fala pra mim, de quem você mais gosta, do Dami Tucosita ou do Grimace Skibe de Toile? Me conta nos comentários. Número 7. Quem está dançando? É o All My Fellas. É o All My Fellas. É o All My Fellas. Número 8. Quem está dançando? Quem está dançando? É o Bambu Panda. Número 9. Consegue encontrar os três erros do filme Elementar? Quem está dançando? Número 8. Número 9. E o Número 8. Número 9. E aí, conseguiu encontrar todos? Número 10 Quem está dançando? É o Bambam Número 11 Quem está dançando? É o CR7 Angry Birds Número 12 E então, quem leva a melhor na dança? O Bambam ou o CR7 Angry Birds? Conta pra mim nos comentários Número 13 Quem está dançando? É a Sakura Número 14 Quem está dançando? É o G.G. de G.D.A.G. Número 15 Número 15 Quem tem os melhores passos? A Sakura ou o G.G. de G.D.A.G. Número 15 Quem está dançando? É o Teng Teng Número 17 Número 17 Quem está dançando? É o Ski B.D.D.D.O.G. Toile Número 18 Número 18 Você consegue descobrir qual é a Elsa correta? E aí, conseguiu acertar? Número 19 Quem está dançando? Número 19 É o Crazy Frog Número 20 Quem está dançando? É a Larva Oi 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 Número 21 E aí, de quem você mais gosta? Da Larva Oi 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 Ou do Gato Miando Angry Birds? Conta pra mim nos comentários Número 22 Quem está dançando? Pedro 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 É o Pedro 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 Número 23 Quem está dançando? Quem está dançando? É o Sapo Zezão Número 24 Encontro diferente Conseguiu achar qual é o diferente? Agora me diz Quantas você acertou? Conta pra mim nos comentários Se gostou e quer mais desafios assim Escolha um dos vídeos que estão aparecendo na sua tela Te vejo lá